A paz de Deus aí a todos, tudo bem com vocês pessoal, espero que estejam na paz de Deus, que vocês tenham começado esse ano, esse ano abençoado por Deus, tá certo? Vamos aqui para mais uma aulinha maravilhosa gente, tá bom? Já peguei aqui as cores e a gente já vai iniciar a aula, mais uma aula da apostila de janeiro, a gente já iniciou o ano a todo vapor, muita aula para vocês, espero que vocês estejam aproveitando essas belezuras, tá bom? E vamos pintar, vamos pintar, vamos aprender, tá? Vamos trabalhar, comercializar e Deus vai nos abençoar. Já compartilha aí nos grupos de pintura, deixa seu like. Pessoal, ó, deixa eu só mostrar aqui, tá? Depois eu mostro novamente para quem for chegando, a rosa, né? As folhinhas e cerejas, são cerejas aqui por todo canto. Ela é dessa apostila aqui, ó, tá vendo, ó? Da apostila minha apostila de rosas com cereja, minha apostila de rosas, tá? Com frutas, perdão, ó, ela vem 10, tá bom? Ela vem 10, gráfico, olha, rosa com maçã que a gente pintou hoje, essa aula, deixa eu mostrar aqui, ó, deixa eu mostrar, calma, tá, gente? Mostrar aqui para vocês, ó, olha que linda, não foi a aula de hoje? Ah, professor, eu perdi essa aula, gente, se você perdeu qualquer aula, corre lá no meu canal no YouTube, o nome do meu canal é Pintando com Alegria, tá bom? O meu Instagram também pintando com alegria, tudo é pintando com alegria, tá bom? Então, perdeu essa aula? Tá lá no meu canal, ó, é dessa, a apostila desse mês é essa, de rosas com frutas, gente, olha essa belezura que foi da aula de ontem, essa aqui foi da aula de ontem, perdeu essa aula? Ó, no meu canal, né, no YouTube, o nome do canal, Pintando com Alegria, então já tivemos essa aula e essa aqui, tivemos essas duas e agora mais essa que é a terceira aula, que é a terceira aula, ó, a apostila, professor, quantos gráficos vem nessa apostila, gente? Vem 10, ó, olha esse, tá vendo aqui esse que a gente pintou? Ó, rosas com pera, com miosotes e pera, rosas com berinjela e uva, a sombra das rosas marcada, vamos lá, tem mais, rosa com maçã, gente, olha que delícia de risco, pra pano de prato, né, pra toalha de mesa, rosas com caju, sombra toda marcada, rosas com morango e botão, então é muito risco, rosa com melancia, rosa com banana, tá vendo? 10 gráficos, e agora vamos pintar esse aqui, rosas com cereja. Professor, qual o valor de toda essa apostila? Gente, apenas 10 reais, tá? Apenas 10 reais, as minhas apostilas, vocês sabem o valor bem acessível, vou deixar aqui o zap, ó, tá ali o zap, pode adicionar aí no zap, no seu whatsapp, tá? Que eu irei responder você. Vamos lá. Ó, já vou pegar aqui, obrigado, gente, Deus abençoe. Já vamos fazer aqui uma base, pra ele não ficar voando, pra isso eu vou pegar um pincel número 12 ou 14 e uma cor escura, eu vou pegar aqui a cor terra. Amém, irmãos? Obrigado a todos que estão compartilhando. Pessoal, esse aqui é o meu zap, tá bom? Tem de chamar no zap, não é postar em grupo, tá bom? Tem de mandar mensagem aqui nesse zap, tá bom? Esse aí é o meu zap, só tenho esse número aí e atendo todo mundo, tá bom? Vamos lá. Pego aqui, gente, ó, e venho embaixo da rosa com terra queimada, ó, bem embaixo, e aí eu já vou, ó, essumando, tirando a minha marcação, ó. Embaixo dela fica mais escuro, tá bom? Ó, embaixo dos elementos fica mais escuro. E eu já venho de imediato, essumando no sentido horizontal. Ó, horizontal. Vou e volto. Olha lá. Vou e volto. Venho aqui com calma, embaixo do elemento, por baixo da folhinha. Ó, quando vem com a carga de tinta, você vem logo por baixo. E aí você tira essa marcação rápido, antes que ela seque, tá bom? Não tô usando clareador, não tô usando nada, que a tinta de tecido, né, ela já vem pronta. Se você quiser usar um pouquinho de diluente, é ótimo. Diluente da Acrilex. Olha aí. Fizemos aqui uma base. É pra nossa rosa não ficar voando. E agora vamos fazer, trabalhar um fundo para essa rosa com essa cereja maravilhosa. Ó, peguei aqui o pincel pituar. Pituar são essas broxinhas, gente. Tá, esse é o número quatro. E vou pegar a cor azul inverno. Pessoal, esse aqui, esses gráficos, só repetindo, é da apostila de rosas com frutas, tá bom? Quem quiser, é a apostila de janeiro de 2024. A apostila nova desse ano. Ó, tira o excesso na palma da mão. Amém, gente. E eu venho bem leve, ó, só fazendo aqui um essumado, tá, ó. Leve essumado com o excesso dessa tinta. Tá vendo? Pego mais aqui um pouquinho, tiro o excesso na mão. Ó, e essumo. Venho dar uma essumada também aqui acima. Tá, bem pertinho do desenho. Você percebe que mancha os desenhos. Presta bem atenção, gente. É muito importante. Ó, toca no da figura, tá vendo? Pra não ficar espaço em branco. Olha aí. Vamos lá. Pronto, feito isso, A gente pinta primeiro o elemento que tá por baixo. Você vai olhar na pintura, tem essa regra, né? Pinta-se primeiro tudo aquilo que tá por baixo. Na pintura em tela, pinta-se primeiro de trás para frente. Tudo que está no fundo para frente. No tecido, pinta-se primeiro o que tá por baixo. Então, eu saí aqui, ó. Vou ensinar vocês a pintar essas frutas. De uma forma super fácil. Uma técnica bem fácil. Deixa eu ver aqui o rosa bebê. Deixa eu só... Eu peguei ele, mas parece que ele já... Saiu correndo. Achei. Rosa bebê. Vou pegar aqui um vermelho tomate. Vou pegar aqui o meu púrpura. Olha lá. Pego aqui, rosa bebê. E você vai dar o quê? O volume dessas frutinhas. A volumetria dessas frutinhas. Tá, ó. De todas elas, a gente já vai fazer, porque elas estão por baixo. Então, eu já abri aqui o vermelho. Peguei aqui o rosa. Tá bom? E eu venho. Toca uma esquinha no vermelho. Venho no ponto de volume dela, ó. Na parte que a gente vai ter. O pincel tá um pouquinho sujo. Deixa eu lavar novamente. Ó, deixa eu mostrar aqui. Puxar mais pra cá pra você ver, ó. Pintando essas três. Um pouquinho de rosa. Você vem circulando, gente, ó. Circulando. Aqui um pouquinho. Ó. Circulando. Aqui, ó. Um pouquinho também aqui atrás. Bem pouquinho mesmo. Um pouquinho do rosa. Aqui, ó. Venho só aqui pra dar um volume nela. E esse sumo rodando. Eu já pego de imediato aqui o meu vermelho. Ó. E venho contornar ela, ó. Unir aqui, ó. E aí você percebe que ela já ficou redonda. Ela ficou com o volume. Né? Ela ficou com volumetria. Isso é importante, ó. E aqui você vem. Pode misturar uma com a outra. Ó. E sumo. Pego aqui mais. Ó. Venho passando nela. E aí você percebe, gente. Ficou redondinha? Não ficaram todas redondas? Tá? Vamos fazer... É... Vamos fazer agora as demais. Pessoal, quem quiser a apostila, chama no zap, tá? Porque às vezes eu não consigo ler, pintar e ler os comentários ao mesmo tempo. Tá bom? Então chama aí no zap. Se você quer a apostila de rosas. Deixa eu só mostrar... É... Só mostrar aqui novamente. A apostila aqui rapidinho. O pessoal tá pedindo aí pra ver. Deixa eu só mostrar, tá, gente? Pra mim não parar aqui a aula. Senão a gente acaba perdendo o raciocínio. Ó. Essa... Essa... Essa rosa. Tá? Essa... Essas aqui, ó. Que a gente já... Que a gente tá pintando. Essa... Que a gente pintou ontem. A aula tá lá no meu canal no YouTube. Tá? Pintando com alegria. O nome do canal. Tem essa outra aqui. Que a gente pintou hoje. Ó. Rosa com maçã. Essa belezura. Também tá lá no meu canal. Pintando com alegria. Se você perdeu. É dessa apostila, gente. Desse ano. Que vem dez... Rosas, ó. Vem dez. Rosas com frutas. Tá vendo? Ó. Rosas com pera. Rosa com maçã. Rosa com berinjela e uva. Rosa com maçã. Ó. Rosa com caju. Olha que linda essa rosa com caju. Rosa com morango. Rosa com melancia. Rosa com banana. Tá bom? Vem dez. Ó. E essa aqui, rosa com cereja. É só você chamar aqui no zap. Tá bom? Porque eu não consigo ler todos os comentários. Vamos lá. Pra não perder o raciocínio aqui da nossa belezura. Então, gente. Eu venho aqui. Toco um pouquinho. Ó. Tem um aqui. Vou dar um pouquinho de volume aqui nela também. Ó. Um pouquinho do rosa, bebê. E aí você já pega com o vermelho do lado. Vem com calma. Preenchendo essa belezura, ó. Pra dar essa volumetria. Daqui a pouco a gente dá o acabamento. Passa dando acabamento nelas todas. Tá vendo? Ela já ficou volumosa. Vamos aqui pra essas, ó. Vamos aqui, ó. Esquinha do rosa. Venho aqui, ó. Dá um volume. E você circula. Circula aqui um pouquinho. Ó. Apaga a marcação da tinta. Por isso que eu sumo circulando. Porque eu quero dar um efeito arredondado. Então, a gente tem de obedecer o formato do elemento. O formato da cereja. Como é a minha cereja? Arredondada. Então, eu pinto de acordo com como ela é. Tá? Obrigado a todos que estão aí compartilhando nos grupos de pintura. Gente, isso ajuda muito. Obrigadão mesmo de coração. Ó. Venho aqui com vermelho tomate. Ou pode ser o vermelho escarlate. E aí eu passo como se nada tivesse acontecido, ó. Eu quero esse rosa só pra dar o volume. Entenderam? Ele é uma camada de volume. Venho preenchendo. Ó. Preenchemos aí. Olha lá, gente. Tá vendo que estão ficando aí as frutinhas? E daqui a pouco a gente vai dar acabamento nelas. Vamos lá. Vamos terminar essas três aqui de cima. Um pouquinho de rosa. Não tem segredo. O importante é esse volume. Um pouquinho do rosa. Ó. Um pouquinho aqui do rosa. Rosa bebê. Tá bom? E aí você já vem com vermelho. Olha aí Finalizar aqui Essa última Pra gente já ir dar acabamento Tá O pessoal que perdeu as outras duas aulas Gente, assiste lá no meu canal Gente Tá Pintando com alegria Lá no Youtube Deixa eu dar aqui mais uma organizada Nessa Ó E agora eu vou pegar um pincel menor ainda Tá Um pincel número 8 Pra mim dar acabamento nelas agora Qual o acabamento, gente? Vocês percebem que elas Ficaram grudadinhas Uma Nas outras Tá certo? Ficaram aí grudadas E o que a gente vai fazer A gente vai pegar uma esquinha do vinho Esquinha da cor vinho Ó Vinho Cor vinho Pincel pequeno E você vem, ó Embaixo das linhas Separando aqui, ó Gente, ó E dando algum acabamento aqui, ó Nela Se ficou Faltando Na boca Ó Separando aqui uma da outra Pouquinho do vinho Pouquinho do vinho Tá vendo? Eu venho aqui por baixo Venho aqui, ó Na boca dela Dou essa profundidade também, ó Com o vinho Tá vendo? Esquinha do vinho Ó Venho aqui desse lado de baixo E já dou aqui um leve acabamento nela Bem leve mesmo Perceba que separou uma da outra A sombra, gente Deixa baixo Então quando eu coloco sombra aqui, ó Por exemplo, aqui nessa, ó Esquinha Do Vinho, ó Esquinha aqui do vinho Eu separo Essa parte De baixo Da folha Tá bom? Da profundidade Olha aqui As três estão unidas, né? Você vem aqui por baixo Da linha Com a cor Com a sombra Que aqui no caso é o vinho E causa Essa Profundidade Olha lá Então separa o que tá embaixo Do que tá por cima A sombra serve justamente pra isso, ó Tá uma tocada aqui na outra, ó Então eu passo por baixo da linha Separando Venho na boca Pra causar essa profundidadezinha aqui da boca Coloco uma esquinha Do vinho Venho aqui, ó Tá por baixo da folhinha Se eu quero dizer que algo tá por baixo Eu tenho de ir com sombra, gente Tá, ó Olha lá Olha que linda elas vão ficando Aplicamos o volume E agora estamos aplicando o que, gente? O oposto, né? A parte baixa Ó Então tudo que tá por baixo Eu venho com essa sombra Com o vinho Separando aqui uma da outra Venho aqui, ó Pincel pequenininho Separa aqui Ela tá por baixo Então vai sombra Ó Baixo da linha Sombra Não é por cima Não é um contorno É por baixo Esquinha na ponta Causa a profundidade da boquinha Olha aí Gostaram? Gostaram? E agora a gente retoca o que? A luz A gente vai retocar aí A luz Ó Para dar maior acabamento, gente Nelas Nessas frutinhas Você pode usar o que? Um pouquinho do púrpura Ó Um pouquinho do púrpura também Porque às vezes você Passando o vermelho Fica algumas partes Tá? Que você não contornou direito Ó Por exemplo Aqui embaixo Então você pega aqui um pouquinho do púrpura Ó E vai dar mais uma cor Porque o vinho Ele foi só apenas uma sombra, né? Para separar Uma parte aí da outra Então eu venho aqui com o púrpura Ó Em algum contorno que ficou mal acabado Por exemplo Esse contorno aqui de baixo O púrpura é mais forte que o vermelho Ó Tá vendo esse contorno aqui Que não ficou bem acabado Eu venho com o púrpura E faço aí o meu contorno Dando Aquela essumada Ó Contorno E essumo Isso aí você faz em todas elas Que ficou algum contorno Mal acabado Mal acabado Pode passar primeiro o púrpura Professor Para poder ir com o vinho Pode, tá? Você pode ir logo com o púrpura Definindo Depois vai ir com o vinho Dando esse efeito De profundidade Ó O púrpura aqui eu só estou dando Um leve contorno Não precisa contornar ela nem toda Gente Só onde está Mal acabado Então você vem dando uma cor com o púrpura 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 deixa mais vermelho, né gente? Aquilo mais bonito Ó Aqui está mal acabado Eu venho Dou uma mescladinha com o púrpura Para ela ficar mais definida Pcel pequeno Número 4 Pronto E agora tampo púrpura Amém, gente? E você vai botar um pontinho de luz Pontinho de brilho Tá? Pega branquinho E vamos colocar um ponto de brilho nelas São pequenininhos Mas dá trabalho, né gente? Ó Vem agora aqui na boquinha Dela Ó Na boca E aí você já puxa aqui um insuminho Naquela parte que botou o rosa Na parte que você botou o rosa Ó Você deixa esse pontinho de brilho Tá? Ó Olha que vida que dá Chego aqui também, ó Na parte que eu botei o rosa Eu deixo um pontinho de brilho Faça aqui a boquinha dela Ó Contorna E deixa um pontinho de brilho Pontinho de brilho Bem leve Cuidado para não usar branco demais Ó Contorna E deixa Pontinho de brilho Para ela ficarem bem acesas Bem bonita Bem brilhosas Por isso que o nome é brilho, gente Ó Contorna aqui a boquinha delas E já deixa aqui um pontinho de brilho Contorna Circula aqui um pontinho De brilho É um brilho, gente Perceba que dá um brilho nela Tá? E agora já vamos para a rosa, né, gente? Ó Filete Picel que eu não gosto de usar Porque eu sou muito trêmulo Picel filete Verde oliva O risco da postila Chama no zap, tá? Por favor Que aí eu já já Terminou a live aqui Eu já vou te atender Porque é eu mesmo que atendo Olha lá, gente Puxou aqui com o verde oliva Picelzinho filete Que são esses bem fininhos Vamos voltar nossas lives O ano começou Já começou o ano Uma belezura, né, gente? Olha lá Que linda Estamos conectando aí elas Ó, essas aqui, gente Você pode fazer aqui também, ó Tá? O galhinho delas Essa cerejinha, ó Só com o verde oliva Puxando aí esses galhinhos, gente Ó Que linda Talinho delas, ó Puxa Pra dentro da rosa Olha lá Que linda, gente Simples Uma fruta simples, né? Mas fica Um charme E agora já vamos Pra uma folhinha Bem simples Vou ensinar vocês a fazer Uma folhinha Com duas cores Deixa eu ver aqui A tampa do meu Picel filete, gente Que ele tem Tem que tampar Ó Ele vem com uma Tampinha de plástico Tá? E aí a gente Tampa ele Toda vez que pinta Lava E tampa Agora já vamos Aqui pra Para essas folhas Eu vou pegar O pincel Número 10 12 Perdão Número 12 Esse aqui Tá vendo? Eu já comprei Lixado Verde oliva Vamos com O oliva Ó Verdinho oliva Tinta na ponta Só vou usar Oliva e branco Porque tem muita Informação na pintura Já Então Às vezes O menos é mais E ainda eu quero Caprichar na rosa Ó Oliva E venho aqui Ponta Perdão, gente Aqui eu errei o lado Tá? O lado pra cima É esse aqui Porque aqui Tá no chão Então essa parte É mais escura Ó Vou abrir aqui Para Cima Deixa eu repetir Aqui pra vocês Entenderem Ó Pego aqui Linha do meio E puxo Ó Venho contornando Puxando Para cima Tá vendo? Ó Pego essas partes Puxo para cima E aí eu venho de cima Pontinha E venho Fazer de cima Para baixo Jogo Para dentro Ó Separa aqui Da rosa Também Tá, gente Com oliva E deixa só Esse meinho Branco E essa parte Aqui Entenderam? Deixa eu repetir Aqui, ó Linha do meio Puxa para cima Ó Contorna aqui Puxando Para cima E aí a gente vem de cima Para baixo Ó De cima Venho aqui Livro a minha rosa Lendo E puxo Excesso Para dentro Pontinha dela Puxa aí Para dentro Folha bem simples Só oliva E branco Ó Contornei Livrei aqui Da rosa Jogo para cima Ponta dela Dou aquela envergada Na ponta E puxo aqui Para baixo Ó A parte escura Fica aqui embaixo Né Porque tá no chão Livro aqui A rosa É Excesso Para dentro Já fizemos aí As quatro folhas Gente Obrigado A todos que estão Acompanhando Que estão assistindo Né Que estão amando Essa apostila De rosas Com Com frutas Tá gente O zap tá aqui Quem quiser adquirir A apostila Custa só Dez reais Gente Valor bem simbólico A apostila Completa Olha lá Branquinho Agora a gente Vem aqui ó Linha do meio E joga Ao contrário Linha E agora eu venho Contornei com o branco Joguei Para dentro Só isso Ó Eu venho no meio Nesse meio branco Jogo para baixo Tinta na ponta Eu dou uma volta Nela Na folha Contorno No outro lado E puxo Branco Para dentro Aqui você aprende De verdade Né gente Com a ajuda Do papai do céu Ó Tá vendo Venho aqui Venho aqui E jogo Para dentro Só branco e verde Oliva Essa linda folha Ó Puxei Tinta na ponta De lá Eu puxo Para dentro Ó Olha aí As folhas prontas Gostaram Vamos agora Para essa rosa Vamos Gente Na apostila Vocês sabem Que a rosa Vem marcada A sombra Né E onde é Essa sombra Gente É bom Que vocês Marquem Pessoal Ó Marquem aí Com o lápis 6B Risque bem Você que está Com dificuldade Risca logo Peguei aqui Desenho bem desenhado Eu uso o lápis 6B Para desenhar Ó E marca logo A sombra Gente Essa aqui Eu até esqueci De marcar Tá ó Lembrando que é Dessa apostila Né De rosas com frutas Ó Embaixo do pé De pétala Ó Embaixo da linha Dessa linha Aqui ó É onde vem A sombra Gente Aqui por Baixo Da linha Por baixo Das linhas Por baixo Também da linha Do copo Tá Então você já pode Marcar Colher essas informações Ó Embaixo da minha linha Eu vou marcar A sombra Embaixo das linhas Marca a sombra Gente Pode vir Embaixo de toda a linha Ó Quando você vai marcar Embaixo da linha Você já pega um pouquinho Ó Da pétala Ó Um pouquinho Sobe mais Até aqui Ó Subo mais Até aqui E venho marcando Embaixo da linha Ó Do copo E eu pego Até ali Embaixo da linha Pego até ali A boca A boca Profundidade Profundidade Isso aqui vai Profundidade Tá bom E aqui ó Embaixo da linha Embaixo de toda a linha Tem sombra Entenderam Entenderam É É a apostila É a apostila de rosas Com fruta Vem dez gráficos Diferente de rosas Com frutas Só chamar no zap Pra você Adquirir Olha lá E aí E aí a gente A gente já vai Eu vou usar Eu vou usar O flor de malva Flor de malva Ó Vou preencher com pituar Venho aqui Eu vou usar o branco Pra contorno Pra facilitar Pra vocês Vem ó Joga ali pra cima Aqui é só um Preenchimentozinho Básico Tá certo Então a gente Não tem tanta Preocupação Agora Na hora de preencher Ó Pode ser o lilás Tá gente Ó Vou preenchendo Às vezes toca na folha Não tem nada Não tem importância A gente já vai dar acabamento Faço primeiro Essa parte E paro Agora O que é que eu vou fazer Eu vou Dar O essumado Vou A sombra A profundidade Tá Vou pegar Sabe que cor agora Vou pegar aqui O violeta Violeta E venho Embaixo Gente Ó Por baixo Tá vendo Ó Como eu disse Embaixo Das linhas Ó Um pouquinho de tinta Eu venho aqui Por baixo Fazendo A sombra E aí eu essumo O excesso Tá Eu tiro o excesso Ó Venho aqui por baixo Aí você percebe Que vai ficando Excesso de tinta Ó Passa aqui em volta De todo o copo Ó Simples assim Gente Ó Em volta do copo Pego lá em cima Um pedacinho da pétala Tá bom Ó Vamos organizar Agora Limpa o pincel E aí eu organizo Aqui a sombra Tá Organiza a sombra Vamos para o outro lado Contorna aqui O outro lado Do copo Ó E essumo Tinta na ponta Olha aí Já fizemos as sombras Agora falta A luz Tá bom Vamos fazer aí a luz Para a luz Eu vou usar o próprio branco Para facilitar Para vocês verem como é fácil Tinta na ponta Agora a luz Gente é na ponta Das pétalas Ó Venho E esse excesso aqui Já serve para mim Assumar aqui dentro Venho puxar uma pétala De baixo Começa de baixo Para cima Puxei uma Esse excesso Eu jogo Para dentro Vou jogando Para dentro Tinta na ponta Do pincel Pego até lá Pertinho da sombra Venho andando Venho andando Pegar mais um pouquinho De tinta Se faltar Ó Venho andando Joguei o pezinho Dela ali Limpo o pincel E pego esse excesso Que está aqui dentro E vou Jogando Para dentro Ó Vou Jogando Tinta na ponta Tinta na ponta Tinta na ponta Vou pegar aqui Ó Venho andando Jogo o pezinho aqui Cuidado para não bater Pé com pé Cada pétala é individual Então não bate Uma na outra Olha aí Jogo para dentro E assim Sucessivamente Gente Não tem segredo Puxei a minha pétala Jogo o meu excesso Para dentro Ó Puxei a pétala Aqui embaixo E eu jogo O excesso Pronto Terminamos aí A base de apoio Da nossa Rosa Vamos agora Gente Preencher aí O resto Flor de malva Flor de malva Ó E sumo Saiu circulando Só preenchendo Fase de preenchimento Não tem segredo Pronto Nem precisa preencher Tão bem direito Ó Pego aqui O violeta cobalto Venho aqui Na boca Pra fazer A profundidade Da boca Já vou aqui Circulando Gente Ó Dá aquela circulada Aqui Tá Venho mais aqui No centro Repito mais um pouquinho Aqui Ficar mais escuro Aqui no miolo Pego outro pincel Menor Pra organizar Ali a sombra Tá Vamos organizar A sombra Aqui ó Tudo que tá Por baixo De linha Né Embaixo da linha Sempre vai sombra Então eu venho Embaixo da linha Sombra Dou aqui Uma entradinha Ó Nesses cortes Pronto Terminamos aí A nossa flor Bem dizer Vou pegar Agora o pincel Número 10 Ou número 12 Pego o branquinho E só vou fazer isso Tinta na ponta Eu venho Pétala pra um lado Excesso Para dentro Tinta Para o outro Excesso Para dentro Contorno Meia volta Para um lado Meia volta Para o outro Ó Faz agora Alguns vírgulas Aqui gente Ó Pode ser Duas Três Quantas você quiser Uma Duas Tira um pouco Do excesso Ó Faço algumas vírgulas E agora eu vou cortar Aqui o copo Ó Tinta na ponta Eu venho Uma Duas E três E aí o excesso Eu jogo Para dentro Ó Uma Duas Três Pego aqui Um pouquinho Do branco Contorna O copo E tira Essa marcação Tira A marcação Leve Tá Dá uma Sumada Com o pincel Seco Esquinha Do branquinho Na boca Da rosa Vou pegar Aqui gente Ó Um pouquinho Do branquinho E vou fazer Isso Dá umas Batidinhas Ó No pezinho Aqui Para cobrir O pezinho Do talinho Dessas Cerejinhas Só isso E mais um risco Da apostila Gente Quem não viu A apostila Quer ver Agora mais uma vez Ou quiser ver Deixa eu mostrar Aqui Tá no céu Não da live Por favor Essa aqui Rosas Com frutas Ó Já pintamos Essa Ó Já pintamos Essa Perdeu a aula Gente Essas aulas Vai lá no meu canal Tá O nome do meu canal É pintando com alegria Lá no youtube Só digitar no youtube Pintando com alegria Você vai ver A aula Rosas com pera Rosas com berinjela E uva Rosa com maçã Rosa com caju Olha que rosa grande Gente O caju já vai no tamanho certo Ó Rosa com morango Rosa com melancia E rosa com banana São dez Gráfico Chama no zap Que eu já vou responder vocês agora Gostaram Da aula Deus abençoe a todos Não esquece de orar a Deus por mim Fica a todos na santa paz de Deus Deus abençoe a todos